Ah, 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 ah. Está começando mais um PGP News. Esse PGP News é especial, porque vamos fazer a retrospectiva. As porcarias que aconteceram no Brasil e no mundo vocês vão saber agora, aqui. E desta vez não vamos mostrar o Tablet do governo. Porque ele é a nossa câmera Vice-presidente da CBF Embolsa a medalha da Copa São Paulo Como assim? Dois meses antes de assumir a presidência da CBF Então disse, mas ele... Ah, não entendi essa... Não Vamos passar, vamos Não estou entendendo esse cu Ah, se eu te pego, viro-hit no mundo Esta porcaria Vim pra aqui E a menina começa Delicioso, delicioso De joelho gonna kill me Hoje, if I catch Oh my gosh, if I catch O que eu quero saber? A pessoa vai falar um som desse Tem que levar um tiro Levar um tiro, porque a música... Ai meu Deus, está dando até cães pra mim Ah, pois É um cu essa música Cadê aquelas músicas cultural? Cadê o Enfica? Cadê as quebradeiras, minha gente? Cadê, cadê? Eu estava na casa de... Não sei lá Na casa de... Que mora no Moro da Conceição Tipo, aqui é de Yuba Cadê essa promoção? Cadê que essa música vira? Umas culturas brasileiras, umas coisas que vem da raiz do sangue preto, né? Enfica Enfica, eu não sei lá Enfica Enfica Tem que virar Ritimabial É um cu Um cu I'm gonna crash you Cantora Whitney Houston, maior, acho que 14 anos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso foi minha homenagem Tá? Lei da ficha limpa é aprovada Se fosse deixar sujo, ia feder Eu não entendo nada desse negócio de pichar limpa Eu também não Confusão marca resultado do carnaval de samba Ah, eu vi esse babado Sabe por quê? Porque foi o quê? O time do porco com o gavião brigando Todo ano acontece essa palhaçada no sambódromo Como que todas as escolas podem desfilar? A macumba rolar na avenida Os brancos chegarem e fazer Nunca Minha gente Samba com dignidade Samba com um pau no cu Se você não quer sambar, não vai pra sambar Então pau no cu Adolescente morre no brinquedo do Hopi Hari Sim, é Foi muito triste A minha cara morreu, né? Por isso que eu não ando nessas porra Por isso que eu não ando Eu fico em casa Sabe o quê? Eu ando na barca Naquela barca Porque se você não segurar, você morre E aí depois eu sei sabe Porque belou chão de sangue A base brasileira na Antártica pega fogo Eita Sinceramente, olha O pessoal trata a Antártica Como é Antártica? Antártica é o Guarana Antártida Como é outro planeta? Quando ele chega lá Coloca uma bandeira Estados Unidos Aí lá longe Brasil Não sei o quê Porra Estão estudando o quê? Naquela miséria É tudo gelo Tenho que estudar Senta no gelo Que tu vê o que arde O artista Leva o melhor Oscar De filme Eu nem assisti Então não tava Eu também Então pronto Bora mudar Bicheiro Carlinhos Cachoeira é preso Vai tomar banho na cachoeira Pega bicheiro Brasileiro é morto por policiais australianos Olha Esse australiano de merda Esse australiano de merda Pensa que é o quê? Pra matar o policial Pensa que é melhor Olha Os Brasil é quente também Nada a ver Banco do Brasil reduz taxa de juros Mentira Você vai no banco Deposita 3 real 3 real na minha conta Quando chega no outro dia Eu quero pegar os 3 real que eu coloquei Onde sabe o que eles fazem Dá 1,50 Aqueles ladrão De merda Primeira edição Do festival Lula Palousa O que é esse? Eu não sei não Se você que eu conheço Sabe o que é Cavalgada Ecológica E conheço o Rock Rio Mulher Mata Escorteja Marido Essa Elize Matisunanga Matisunaga Matisunaga Não sei falar esse nome Não é muito japonês Rio mais 20 Busca soluções Para o meio ambiente Ah isso aí Eu achei uma iniciativa legal Embora que alguns países Que eu não quero citar o nome Não quiseram ir pro Brasil Toma no cu Alemanha Não, 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 não Cientista de escola Partícula de Deus Olha Sinceramente Vamos para a palhaçada Vamos para a palhaçada Que vocês não descobriram nada Que isso já existia Há muito tempo Que Deus já sabia E então Vamos dar outro nome Viu Porque vocês são cientistas de merda Viu Vocês são melhor do que Vamos fazer um cinturão Só porque Palmeiras ganha a Copa do Brasil Tá bom Vou com ele Legal Não tô ganhando dinheiro com isso É bug morra Não quero saber desse fé também 50 anos de Rolling Stone Vamos fazer nossa homenagem Imaginoli Pipo Gery's Dorus Dereu Ai no coração você não gosta daquela música Com o Yoin E com o Jmo Ele canta E o que sei Me drima E o que sei Me drima A Avenida Brasil O Brasil é sucesso entre as novelas Sinceramente Pode ser sucesso Mas é isso que o Brasil quer Quer putaria Quer mostrar O que o Brasil tem de pior Porque sinceramente Não mostra nada de bom Essa novela foi vingança Foi o jeito que o capeta gosta Passa que o satanás está aqui Sandy deixa rastro de destruição nos Estados Unidos Olha Olha Eu fico com calma Falou de Sandy Falou Olha Tudo com inveja da Lady Gaga Tudo coisa Olha Eu falou de Sandy comigo Eu fico Eu não quero saber disso Eu sei que o Obama foi reeleito Ele é revador Olha Sandy Vai tomar no cu Tu não faz sucesso Tu não faz aquele sucesso Com o teu vamo pular Então vai trepar Obama Eu sou um fã dela Ah pô Acabou Obama é reeleito Presidente dos Estados Unidos E do pretinho Fecha Legal Muito legal Isso aí Muito legal O que Crepúsculo termina Com amanhecer Pardoio É outra Olha Eu vou Estou fazendo um comentário Você passa o filme Todinho Para chegar no filme No final do filme É É É Agora Eu não preciso de você Edward Seu gay Agora eu vou lutar Hum Não sei não Eu fico com caspa Clip Gang Man Style É o mais visto Da história Do YouTube Não sei que merda é essa Olha Olha Eu tô com caspa É sério É sério mesmo O que é isso? O que é isso? Estão colocando planta para cuidar da seleção agora? Na dona fecha temporada de grandes shows no Brasil Nem sabia que ela estava no Brasil Passa Ah pois não Eu quero falar um bagunzinho dela Ela estava no Rio e deu Ué São Paulo Ela tem que tomar remédio Ela tem que tomar remédio para lembrar da memória Que ela estava no Brasil Não estava em São Paulo Não Corinthians vence o Mundial dos Clubs Ei Toma no cu São Paulinho do Carai Corinthians ganhou 21 do 12 do 2012 O que aconteceu? Porra nenhuma Eu estava esperando terremoto Furacão Tsunami Priquito roxo Priquito gordo E não aconteceu nada Estamos aqui em pleno 21 E não aconteceu nada Cadê? Ah pois gente Olha porra Eu comprei esse Uno Eu comprei esse Uno Na conta Eu estourei meu cartão Eu comprei o Galaxy Eu comprei um Trabris Comprei um Trabris Um Dividivo Negócio todo Vou comprar na conta Precisando que o mundo ia se acabar E o Uno se acabou Olha pra minha cara agora Endividado Olha O povo O povo tudo se matou Olha Sério mesmo Negócio Eu esperei furacão Disse o que Mas tu sabe O que eu estava esperando Eu não estava esperando isso Ah minha gente Eu estou indo embora Porque minha limousine Vem me buscar Porque eu não vou andando Pra casa Eu pensei Eu pensei Que tu ia no coletivo Ai Não é dele É meu O que? Esse celular É minha amiga Eu estou com a caixa aqui Eu estou na minha casa Veste o Botíaco O meu não é esse Eu não me lembro Olha aqui Olha aqui Cadê baby Mostra Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Clique em gostei Se inscreva de novo Olha minha gente Se você não se inscrever Não vai adiantar nem nada Vocês veem o vídeo Ri E não se inscreve Ai que matei o cu Porra Eu fico muito Eu fico muito estressado Eu fico com o casco Então Esse talvez seja Último PQP News do ano Você não está vendo A carta para calar a boca É o set Ai então deixa eu pegar Mais duas PQP News da história Porque ainda vai voltar Para o Brasil E a Amelie É cara E ai né Você sabe o que acontece Toda história boa Tem um final Não se sabe Se os fãs vão continuar Porque os fãs estão na base Daqueles grupos Aqueles grupos acabaram Acabam os fãs Se vocês querem Se esse vídeo Tiver 30 a curtir Se vocês não querem Então só assistam Tá É melhor que vocês não curtam Para que nem eu não gasto Dinheiro comigo E dois ano que vem Tá bom Tchau gente Então tudo Curtam se vocês quiserem E eu prefiro tirar o cu De fazer esse programa Beijinho 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 Cheira Cucu Tchau Tchau Tchau